Olá, eu sou a Fafá e hoje eu vou contar a história da Maria do Pranto desse livro da Célia Cris Silva com ilustrações de Rogério Coelho publicado pela Aymara. Vamos ativar então a minha antena captadora de histórias? Um, dois, três e já! Antena que pro céu aponta capte uma história que a Fafá conta. Uhul! Funcionou! Então aumente o volume que a história já vai começar! Maria nasceu num dia de São João e por pouco não nasce no meio da dança da quadrilha. A parteira assim que atirou de dentro de sua mãe nem precisou fazer nada. Maria saiu berrando um choro tão sentido que nada a fazia parar. Benzeram, deram banho de ervas, benzeram de novo, fizeram mil simpatias. Mas nada adiantou. Parava pra mamar e dormir. Mas quando acordava começava a sinfonia de choro. Os pais não sabiam mais o que fazer. Batiza logo que passa, diziam as comadres. Uma vizinha até sugeriu um nome pra pequena. Maria do Pranto. E assim ficou. Batizaram a menina. Mas o choro continuou. Até a benzedeira deu caso por perdido. Maria do Pranto chorava de alegria, de tristeza, de raiva, de culpa. Chorava por qualquer coisa. Ouvia uma música e se punha a chorar. Que foi, Maria? Tá com alguma dor? Não. É que essa música é de tanta boniteza. Eu tive vontade de chorar. E as lágrimas escorriam pela bochecha corada. Olhava uma paisagem e exclamava. A natureza de Deus é tão linda. E as lágrimas inundavam seus olhinhos cor de jabuticaba. A apelido na escola não faltava. Pois criança tem mania de botar apelido em todo mundo que tem alguma coisa de diferente. Mas Maria não ligava. Chorava e pronto. Foi ficando moça, Maria. Linda, linda. Os olhinhos sempre brilhando. Porque sempre estava chorando. Uma tarde viu passar em frente à sua janela uma viúva chorando muito. Os olhos de Maria começaram a vazar. Foi atrás da viúva e lhe deu um abraço. Mas soluçava tanto que mal conseguia falar. A viúva estranhou. Estranhou. E depois ficou matutando. Então num susto teve um pensamento doido. Foi pra cima da Maria e sacudia a moça gritando e perguntando por que diacho ela chorava tanto pelo seu marido finado se nem o conhecia. Ou será que conhecia? Dizia que se ela não tivesse nenhum sentimento por ele não choraria daquele jeito. E a pobre Maria quase apanhou da viúva. Não fosse a vizinhança acudia a moça explicando pra enfurecida mulher que Maria do Pranto chorava daquele jeito até enterro de passarinho. O ocorrido correu à cidade. Todo mundo falava da moça Maria que chorava até por defunto que não conhecia. A história foi parar nos ouvidos do dono da funerária. Então também no susto ele teve uma ideia. Correu até a casa da Maria e a encontrou chorando, é claro. Ia perguntar o motivo, mas se lembrou da fama da moça e achou melhor pular essa parte. Foi logo fazendo uma proposta. Quer trabalhar pra mim? Maria parou de chorar na hora. Fazendo o que numa funerária, seu moço? Ai, nunca ouviu falar em carpideira? Mulher que é paga pra chorar um defunto? Quanto mais gente chora o morto e com choro sentido, mostra que de mais prestígio ele gozava. Pois então, paga o bem, aceita ou não? Maria pensou, repensou, tripensou. Chorar era normal pra ela? E ainda ganhar pra chorar? Por que não? Aceitou. Virou carpideira profissional. E fez tanto sucesso que acabou virando sócia da funerária. E só não chora na hora de botar preço no serviço. É que nessa hora, soluço demais atrapalha. Os beijos mais que especiais de hoje vão pro Gael. E claro, pra você também. Tchau!